As propostas públicas oferecem 45.717 vagas em todas as regiões do país, com salários de até R$ 26,1 mil. Competições abertas no país O maior concurso, com 15 mil vagas, é da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. O processo com o salário mais alto é da cidade Rio Janeiro para o cargo Inspetor Renda. Também existem outras competições com oportunidades em várias posições, destinadas a candidatos de todos os níveis de educação. Oportunidades de emprego veja abaixo a lista de posições selecionadas pela UOL, considerando os salários mais altos e o número de vagas.